Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Mãezinha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer que eu quero te amar Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha do céu, eu já sei te amar Viemos aqui pra te coroar Azul é teu manto, branco é teu véu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Viva Nossa Senhora! Viva! Ave Maria, cheia de graça A senhora que eu vou te ver lá no céu Bendita as mãos, as mulheres Bendita a fute de nós, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém Uma entre todas foi a escolhida Hoje tomaria a samba preferida Mãezinha, eu quero te ver lá no céu